Ander tira a cisma, atenção Partida para o último par em Cidade Jardim Real de Storm aqui pelo lado de fora Enquanto Old Maidas lá por dentro avança E avança Flash Heart Boy no vácuo dos dois e domina Flash Heart Boy foi para a dianteira cabeça Real de Storm em segundo Old Maidas em terceiro É o Pirata, corre no quarto lugar, os quatro primeiros Avança também, ó, Winter Beauty pelo meio de raio Agora correndo mais para dentro, ganha terreno E busca o primeiro lugar, três, quatro animais brigando Winter Beauty, Flash Heart Boy na ponta Mantém cabeça o Winter Beauty, Real de Storm Vamos brigando pelo segundo lugar Real de Storm sempre carregando pelo lado de fora Ataca Flash Heart Boy, o Winter Beauty vem lá por dentro Sacudido, brigando também, dominando Veio para ponto o Winter Beauty, Real de Storm Retomou o galão, retomou a dianteira Cabeça o Winter Beauty em segundo Flash Heart Boy já não tem mais nada Cruzaram os 200 metros milhares Old Maidas vai no terceiro lugar Vamos para o 150, o Pirata melhora Abriu para o quarto e terceiro Real de Storm na ponta, Old Maidas e mais para mais Avança pelo lado de fora, vai buscar o segundo Tomar o segundo e parelha não há tempo Cruzam a faixa final Vitória de Real de Storm, número nove Em segundo, Old Maidas, número meia dúzia Terceiro, o Winter Beauty em quarto É o Pirata 9652, um grande abraço Jair Bala na sequência